E aí pessoal Estamos voltando aqui, chegando aqui na cidade de Borburema Paraíba, Borburema, Paraíba O joelho meu direito tá doendo, viu também Ele aqui tá com a coxa doída Aquele dali é o insaciável ali, o de vermelho O carro, o carro, o carro E aí Luiz Tá gostando do ox? É bom, Luiz Pelo menos eu tô encadeado Mas isso é pra sol, pô E aí não encosta não no mato não, sai daí Sai pra cá Porque esses bichos tem espinho aí Chegando aí pessoal, na Tranquila cidade de Borburema, na Paraíba O pessoal costuma tirar foto ali da igreja ali Que tem o nominho Eu amo Borburema Olha, olha essa bichona O que? Goiaba no pé ali atrás Acha que ele pode ficar Olha a igreja lá atrás A entrada é aí, viu Peraí, Luiz É aí, é aí, é Olha a placa aí, ó Cachoeiro do Roncador É, rapaz, é Cachoeiro do Roncador ali Tem o que ali? Eu nem li direito ali Agora vamos aqui, galera Nessa aqui Aí, ó Daí isso aqui O Vamberta ali E o insaciável lá na frente, ó Luiz Henrique Tá ventando bastante, ó Tchau, tchau, tchau Ei, quase que eu caio ali agora Com o celular na mão ia dar certinho Eu com o celular na mão Ali quase que eu caio, rapaz Derrapou ainda Ei, quer dizer que o celular Ele cabe deitado aí Nessa bichinha aqui, é? O meu cabe Com o meu menor O teu parece uma telha O meu é grande, né? Ei, eu vou dizer um negócio, galera Aquele menino ali Ei, tá ligeiro mesmo Ele, viu Isso Não é nada Não é nada Opa! Isso aqui é um APB também Aqui? É um APB Só que isso foi asfaltado, né? É, deveria ser asfaltado Aí nós vamos voltar pro Pirituba ou? É melhor ir pelo Pirituba, tu não acha não? É melhor ir pelo Pirituba, tu não acha não? Passei só uma vez De modo? Só uma Mas não filmei não Tô filmando agora aí Pra galera ver Aqui é zona rural, galera De... Município de Barburém, mano Paraíba Dezoito, né? Tá perto Dezessete e meio, vai Dezessete e meio Casarão bonito aqui, ó Bacana, viu? Muito bacana Ó Antigo Olha o Anu aí cantando O Anu Acaba, é ali, ó Acaba, acaba aqui na frente É aqui, ó O fim, galera Da ladeira Colégio aqui, ó Escola Municipal de Ensino Fundamental Edna Rodrigues Leite Prefeitura Municipal de Borburama Paraíba Solta forte, Marcos Ativa Dez e... Dez e dez da manhã Solta forte aí, galera A sorte que eu tô, ó De... Calça E camisa Longa E aí Bora E aí E aí Galera Beleza Ó Ó Ó os caras aí Que andam rápido aí E andam rápido mesmo, galera Olha só Foram embora Nessa ladeirinha Agora é descida Não, 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 não Não, não, não Não, não, não 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 Vamos lá. Olha ali, bonito ali, cheio de casa, cheio de casa aí a frente ali embaixo, bem bacana. Tem umas casas aqui galera, é a comunidade, é o sítio Samambaia, se eu não me engano. Sítio Samambaia. Sítio Samambaia. O túnel é ali, olha, entrando aqui vai para lá, o que é que vocês acham? Se quiser ir ver é 800 metros aqui para lá. A gente pode vir por aqui ó, vamos passar por aqui. Tchau. Tchau.